Os variados ritmos e beleza marcaram as apresentações do 8º Festival de Bandas e Fanfarras das Escolas Municipais. Evento realizado pela Prefeitura de Imperatriz reuniu alunos de 17 instituições da zona urbana e rural. A sensação para mim é nova, porque é a primeira vez que eu estou participando. É tipo assim, nervoso toda hora, mas bem confiante que vai dar tudo certo. O talento e a criatividade estudantil abrilhantaram a competição que emocionou o público com coreografias e apresentações musicais. É um momento único no caso, os meninos são muito felizes no caso de participar, a maioria deles principalmente, é a primeira vez no Festival de Bandas aqui de Imperatriz. Projeto da Secretaria Municipal de Educação, as bandas e fanfarras contribuem para o desenvolvimento artístico musical dos estudantes. Mais uma vez nós estamos fazendo, conforme planejado pela gestão do prefeito Aziz Ramos, em valorizar a educação e agora dessa vez com a musicalidade das nossas escolas. É um festival de bandas e fanfarras em que nós incentivamos os nossos alunos a formarem essas bandas e durante todo o ano trabalharem transversalmente a musicalidade das nossas escolas. É uma forma da Secretaria de Educação, da gestão do prefeito Aziz Ramos, sempre incentivar a cultura, propiciar aos nossos alunos uma educação de qualidade para todos. Educação de qualidade e cultura para todos. A Prefeitura de Imperatriz faz para você.